O Senhor amará o Senhor, mas é que eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou, e te receber glória, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E não importa onde estiver No vale ou no monte a glória E aqui eu canto glória Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vamos terminar? Senhor, o preenche do teu lar Confira a partida do teu coração Respondeu nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos eu canto Vai sendo eu da glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia